Olá, a nossa dica de hoje de produtos que é muito utilizado num ramo de artesanato que é o zíper. O zíper é um produto que a gente encontra em todas as peças de artesanato, costura. É um acabamento final numa peça de artesanato quando você está fazendo. Eu não poderia deixar de falar para vocês um pouco daquilo que a gente pode explorar mais sobre o zíper. A gente acha que o zíper pode ser colocado somente em roupa, só utilizado na costura e no artesanato. Então a gente pode descobrir que com o zíper, além dessas utilidades do dia a dia, no artesanato a gente pode descobrir outras utilidades também. Por exemplo, aqui nós temos algum zíper que a gente tem aqui na loja, para vocês conhecerem um pouco daquilo que a gente pode fazer com o zíper. O zíper de nylon, geralmente a gente usa em saias, calça, tecidos mais finos, que é o zíper de nylon comum. Geralmente ele não fica muito aparente. Geralmente nós temos aqui na loja ele de 15, de 20, algumas cores a gente tem de 30, 40, porque são infinitas cores. A gama de cores é muito grande. Então se a gente fosse comprar todas as cores, todos os tamanhos, às vezes ficaria difícil a exposição de tanto zíper. Então por isso que nós temos a maior variedade de cor que a gente tem aqui na loja, geralmente é de 20 centímetros e de 60 centímetros. O de 20 é esse daqui e o de 60 centímetros esse aqui é o maior. Então eu estou mostrando para vocês os dois tamanhos que geralmente a gente vende aqui na loja. E você pode estar comprando e cortando o zíper. Então assim, às vezes você quer uma cor, às vezes a gente é tão detalhista, né, está fazendo uma roupa e quer o zíper justamente da cor e às vezes não encontra em todos os tamanhos. Então sendo assim, você pode estar cortando o zíper no tamanho que você quer. O zíper invisível é um acabamento mais fino, né, mais refinado. Então nas peças assim de tecidos mais finos, o zíper invisível é um dos zíper mais usados hoje por ele dar um acabamento mais perfeito. Então você pode comprar o zíper invisível e a gente tem várias cores. Da mesma forma que o zíper comum, você pode estar cortando também. O zíper invisível, ele não tem acabamento nessa parte de baixo de metal. Então você pode passar a máquina, a costura, que não tem problema nenhum. Aqui nós temos o zíper de metal, né, dos nylon que a gente falou, nós temos o de metal. Geralmente a gente tem as cores branco, preto e azul marinho, são as cores que mais vende. Aqui na loja, geralmente tem um tamanho pequeno e tem um tamanho grande. Aqui na loja também a gente faz esse serviço, se a pessoa quiser deixar aqui o zíper a gente faz e fica um acabamento perfeito. Geralmente em calça jeans, por exemplo, agora com a moda de calça jeans mais baixa, às vezes você não encontra o zíper do tamanho desejado. Então, para resolver o seu problema, você vem aqui na selva, compra o zíper do tamanho que você precisa, a cor que você precisa e a gente faz esse serviço também de diminuir o zíper de metal. Esse aqui são os zíper mais grosso, esse zíper geralmente é usado assim para, às vezes por fora da roupa, fazer algum detalhe, geralmente em bolsas, mochilas, acabamentos que ficam aparecendo. Então as pessoas compram esse zíper mais grosso. A gente geralmente tem ele grande e tem ele pequeno. Também se usa muito em jaqueta, essas blusas mais grossas, assim, as pessoas geralmente usam esse zíper mais grosso. Às vezes, o que acontece quando você tem uma jaqueta, por exemplo, geralmente acontece muito aqui na loja, o cliente vem e o cursor, a jaqueta não está abrindo mais. Vem aqui na selva, traz a blusa, a gente dá uma analisada, mas um jeito de resolver isso seria você trocar simplesmente o cursor. A gente tem um cursor, pega um zíper pequeno como esse, tira o cursor e adapta na sua jaqueta. Então, resolveu o seu problema. Geralmente os motoqueiros, principalmente, né, que eles abrem e fecham muito a jaqueta, né, então o zíper estraga rapidinho. Aqui nós temos esse zíper dourado, com branco e com preto, tem esses dois tamanhos, de 15 centímetros e temos eles de 60 centímetros. Esse zíper, por exemplo, é um zíper mais decorativo, pra você colocar assim, vestido, por exemplo, por fora, na blusa. Então, um zíper que vai ficar mais aparente, né, um zíper bonito, com acabamento dourado. Então, nós temos ele branco e preto. E quando, às vezes, as pessoas não encontram da cor desejada, o zíper também, ele pode ser tingido. A gente tem um tintal próprio aqui na selva, pra você tá tingindo o seu zíper da cor que você deseja. Às vezes, alguma roupa precisa de um zíper da cor exata, né, então, às vezes, você pode fazer essa mistura e tá tingindo o zíper também. Esse, por exemplo, é um zíper lindíssimo, todo em prata, lindo pra você colocar numa peça, num vestido, numa saia, por exemplo. Você pode colocar no bolso, ou você fazer um blazerzinho, colocar no detalhe no bolso, colocar na barra da calça. Então, a gente tem visto que a utilização do zíper vai além do que a gente tá acostumado a usar. Você pode colocar também, pra fazer bijuteria. Então, uma dica aí do zíper, né, que a gente tem visto, que as pessoas têm modificado o jeito de usar o zíper. Então, a gente tem visto peças de bijuteria, pulseiras, brinco, aplicações. Também pode usar no cabelo, assim, arquinho, né, tem alguns arquinhos com flores. As pessoas têm usado muito flores no cabelo, arquinho. Com esse zíper tradicional, você pode aproveitar, às vezes, esse zíper grande, por exemplo, esse aqui que a gente mostrou. Você pode cortar o tamanho que você deseja. E o que sobrou, você pode fazer uma flor de zíper, por exemplo. Uma aplicação pra colocar numa bolsa. Você pode fazer um chaveiro com os detalhes, com o restante, né, do zíper que sobrou, que você utilizou na sua roupa. Temos o zíper tradicional, que é esse aqui, prata, né, com branco aqui, por exemplo. A gente vende muito. Tem ele grande, tem ele pequeno. Como eu falei pra vocês, se não encontrar o tamanho correto, aqui na selva a gente corta o tamanho que você precisa, faz serviço. Temos esse daqui, olha que lindo esse zíper também. Ele é todo transparente e aqui os dentinhos dele, ele é de plástico, porém colorido. Então, fica bem legal também você colocar um detalhe na roupa, você fazer uma flor também, né, pro cabelo, colocar na bolsa, né, fica muito bonito mesmo. Então, o zíper é um acabamento final nas peças, né, pra fechar a blusa, pra você colocar numa saia como detalhe. Nas calças também, nas barras das calças, geralmente a gente tem visto esse zíper menor aqui. As pessoas às vezes fazem um conjuntinho, faz um blazer, coloca no bolsinho e coloca também na barra da calça. Fica bem interessante. Às vezes a calça ajusta, coloca o zíper e dá aquela abertura. E também, você pode fazer, por exemplo, uma flor. Olha que zíper lindo, fazer uma flor pra colocar no seu sapato, como um brochezinho no sapato, fica lindo. Então, assim, a gente tem várias opções. Essa aqui é uma pequena amostra do zíper que a gente tem. A gente tem várias cores, vocês vão estar vendo aí, que fica bem legal você estar trabalhando. E também nós temos os cursores, né, o cursor é essa partezinha que a gente desliza no zíper, que você pode estar colocando um pingente. Às vezes você compra um zíper tradicional e você pode estar colocando um pingentinho na ponta, dando, né, um charmezinho no seu zíper, né, na sua roupa, na sua bolsa. Então, olha que lindo esse zíper, por exemplo, né, esse cursor que deu todo um toque especial. Então, essa é a nossa dica de hoje. Zíper, né, uma peça tão importante. A gente tem usado muito nas costuras, no artesanato em geral, como a gente falou. E eu espero que vocês tenham aproveitado, venham aqui na selva comprar bastante zíper pra estar usando, abusando, né, de forma que você abuse da sua criatividade pra estar usando o seu zíper, aproveitando aqueles pedaços que você tem em casa. E, com certeza, né, você vai fazer peças lindas para o seu artesanato. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site pra rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho